Nós somos os Guardiões, nós protegemos o mundo. Papai Noel. Espero que goste dos meus zumbis. Ou, eu gosto é de cenoura. Jack Frost. Uhul! Eu tô na lista negra. É claro. Coelho da páscoa. Uhul, é ruim de ganhar do coelhão. Fada do dente. Vamos botar pra quebrar! E Sandman. Todo mundo pro drenor. Vamos! Continue com o bom trabalho. DreamWorks. A origem dos Guardiões. Quer biscoitos? É, não. Em novembro.